que pode cercear a minha palavra. Se um senador diz que eu tenho que ser preso, isto é respeito? Pense bem, pense com a sua consciência. Apresentar que o ministro já deve saber quem eu sou, apesar de no início dizer que não sabia nem que eu existia. Vamos lá. Eu vou falar sobre o dia 8 de janeiro e eu tenho acompanhado as entrevistas do ministro que ele diz que um dos fatos é que ele não tem controle sobre a Força Nacional. E aqui, no artigo 4, fala o seguinte, o ministro da Justiça exercerá a supervisão dos órgãos da administração federal, direta e indireta, integrantes ou vinculados ao Ministério, mediante os atos de orientação, coordenação e controle das atividades de cada qual com apoio dos órgãos centrais. O seu objetivo central é garantir o direito político, o direito da segurança pública e do devido cumprimento da Constituição. É uma integração entre os estados federativos e a União, passando a prestar apoio aos órgãos de segurança federais, estaduais e do Distrito Federal, sobre a coordenação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, caso precise da Força Nacional. Bom, eu já deixei claro, vou só reforçar aqui, que o relatório da BIN a qual eu tive acesso e conseguimos fazer a quebra do sigilo dele. Logo, logo vai estar aí para toda a sociedade ver. Ficou muito claro que, em momento, algum relatório cita a possibilidade de uma manifestação pacífica, pelo contrário, ela é super detalhista, desde o dia 2, 3, 4, 5, 6, dando até a NTT e a inteligência da Polícia Rodoviária Federal monitorando junto com a BIN. E esse documento, diariamente, chegava para o GSI e para o Ministério da Justiça, a qual reportava o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, então, no gabinete à tarde, uma hora o senhor fala que esteve, outra hora fala que não esteve, que agora é fake news, e eu depois vou mostrar um vídeo. E no vídeo você diz, é palavra tua, de que você realmente estava lá, levou 20 e poucos minutos para chegar, mas se contradiz quando disse que tinham poucas pessoas subindo a rampa. Se tivesse poucas pessoas, por que então sair num domingo bom, eu estou falando, acho que é para a parede. Presidente, se o senhor puder me dar mais um tempo, porque o ministro não está prestando atenção. É, ele não está prestando atenção, a pergunta é para ele. Ô, senador, senador, vamos avançar. Eu estou pesquisando rápido com as perguntas, mas o ministro, nem por educação, está prestando atenção? Não, o ministro estava consultando aqui a mesa. Se ele não puder conversar com o presidente, ou quer que ele fique... Mas então que converse no intervalo, presidente. Já que o tempo foi pego ali, o pessoal da situação, não vamos tumultuar isso aqui, não? Não, eu estou sendo... Porque aqui não é a CPMI ainda. É, vamos lá. Eu só queria retomar o tempo... Não, eu gostaria que o senhor... o ministro prestasse atenção. Não, não, eu vou me... Ah, não é para prestar atenção? Amigo, o senhor vai falar, ou o senhor está querendo chamar atenção? Porque isso não é normal. Claro que não é normal. O senhor ficar chamando a atenção do ministro, ficar chamando o presidente, o senhor fala... Se ele está aqui à disposição para as nossas perguntas... Ele está ouvindo, ele apenas se dirigiu ao presidente rapidamente. Ele não pode deixar de ouvir, não. Para eu poder continuar as perguntas. Siga, siga. É porque eu estou lendo. Eu estou lendo. Aí não dá, amiga. Deixa eu te... O senador Brinquinho ficou nervoso, hein? Aqui são vocês. O senador Brinquinho. Vamos lá. Então, no gabinete que o senhor teve à tarde, no seu gabinete, você deixa claro que você olhou tudo, viu toda a movimentação, que eram poucos manifestantes, por ser poucos manifestantes, você não se preocupou, mas na outra entrevista disse que quase teve um infarto, e aí depois disse que estava reportando ao presidente Lula sobre tudo que estava acontecendo, e o relatório da Abin cita isso também. Bom, a Força Nacional foi dispensada no dia anterior, como também a Guarda Presidencial e todas as outras unidades, como a Polícia de Choque do DF, para então poder fazer a prevenção, porque no relatório da Abin, não tem como o senhor dizer que não teve acesso, em nenhum momento era citado que a manifestação seria pacífica. A todo momento era dito que teria a depredação e a tentativa de tomar o poder. Bom, então nós temos aqui a questão da parada dos ônibus, enganar idosos e idosas, dizendo que era para levar para a rodoviária, entraram no ônibus, colocaram esse pessoal no ônibus e levaram todo mundo para o galpão da Polícia Federal. Eu estive lá pessoalmente, mas ninguém aqui esteve lá pessoalmente. Bom, e o relatório do interventor Ricardo Capelli, em momento algum, quando ele concluiu, ele citou ministros e presidentes. E aí, de cara, eu trabalho com isso há 30 anos, eu sabia que ele estava tentando blindar ministros e presidentes. Mais um minuto para o senhor. Vamos lá. Não, não, não. Então, eu quero só para poder só encerrar, porque como ele sempre diz que esteve, não esteve, teve infarto, quase não teve infarto, não pediu à Força Nacional porque não foi solicitada. Toda hora se contradizendo. Eu queria que pudesse botar o vídeo. E aí eu quero encerrar com um minuto. Gente... Eu já lidei um minuto. Pessoal, ele já começou na CPMI. Eu não sei o nenhum tempo. Gente, quando teve aqui o presidente do Banco Central, o senador ficou 20 minutos aqui fazendo palestra. Flávio, Flávio, nós temos um orador aí. Senhor presidente, só segundos o vídeo. Eu vou lhe dar um minuto. Se puder passar o vídeo. Por favor, vamos passar. O Marcos Duval já começou a CPMI, galera. CPMI já. Vamos garantir a palavra. Vai, Lisene. Isso. Pode passar. Eu chego aqui nessa janela e me defronto com a população, enfim, poucos manifestantes, poucos, ou seja, algo absolutamente controlável, subindo aquela rampa do Congresso, alguns já ali próximos às cúpulas do Congresso, Câmara Nacional. E, obviamente, o primeiro telefoneiro que eu dei foi o presidente da República, meu chefe imediato. Ele já sabia, óbvio. Pronto, tá bom. Para fazer um perigo. Ele já sabia. Ele nem esse vídeo aqui, porque mostrava a imagem do número de pessoas que estavam subindo a rampa. Senhor Anduco. E o senhor coloca a questão do presidente tinha ciência. Concluo. E eu sempre disse isso para todos vocês, desde o dia 9 de janeiro. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte. Aqui não é a CPMI. Eu tenho todo o material aqui comprovando tudo e mais outras coisas que eu vou apresentar na CPMI. E eu espero que o ministro seja, então, assim, consequentemente afastado e que, se possível, até preso, como foi o ministro André Mendonça. Aliás, André Mendonça, não. O... Torres. Anderson Torres. Porque o Anderson Torres, né, que no Brasil estava, e o ministro, o Gê Dias, que todo mundo dizia que não sabia de nada, apareceu nas imagens. Daqui a pouquinho, gente, questão de tempo, vocês vão ver imagens do ministro Flávio Dino também nas instalações durante o período. Muito obrigado pela sua participação. Meu nome foi citado aqui. Eu queria só dizer para ele já... Pessoal, isso aqui é uma estratégia, isso aqui é estratégia antiga, tá? Difamar uma pessoa para poder tirar sua credibilidade. Então, você está vendo a Passapano ali, a senadora Passapano, querendo... Quer dizer, ela falou coisa com coisa, falou coisa com coisa, não. Ele falou certinho, colocou vídeo, aonde o dinossauro T-Rex estava dizendo que tinha visto, e o próprio T-Rex disse que o presidente, o seu chefe da quadrilha, ele sabia o que estava acontecendo. Então, não vem com essa conversa mole, não. Agora, isso aqui é estratégia, tá? Estratégia Passapano 101. Gama, eu queria só dizer para a senadora Elisiane Gama... Por favor. Eu fui citado, presidente. Me deram a questão de ordem. Eu vou lhe dar a palavra, porque o senador Almarziz tinha pedido a palavra, por favor. Tá ok. Eu quero dizer para a senadora Elisiane Gama, deixar claro que ela sabe da minha carreira dentro da segurança pública, e não há questionamento sobre o meu conhecimento a respeito. Senador Marcos do Galo. Então, eu só quero dizer para ela... Está comparado com o senador Almarziz. O senhor vai me dar a palavra depois? O senador Almarziz... Obrigado, presidente. Vamos seguir. Eu só queria esclarecer para a senadora Elisiane Gama, que ela colocou que eu não estou falando nada com nada, dando a entender que eu sou um doido. Dizer o seguinte, senadora. A senhora sabe do meu histórico, que são 30 anos trabalhando com segurança pública, pelo mundo afora. E eu... Não precisa debochar, não, porque acho que um dia que você estiver lá... E aqui, eu não estou no dentro do achismo. Aqui está sendo todos os documentos sendo comprovados, que vai ser apresentado na CPMI. O que eu quero dizer é o seguinte. Eu já tenho toda a documentação para ser apresentada. E aí eu espero que a senadora Elisiane Gama me peça com educação. Desculpa por ter me colocado como uma pessoa louca. E eu prefiro que a senhora se retrate. É claro que é preciso esperar o Supremo julgar. Eu estou, obviamente, porque a matéria está judicializada, a eliminada é ferida, há um relator. É claro que há, inclusive, muitas audiências de conciliação. Não sei se o senhor sabe disso, acredito que saiba, que essa DPF tem sido objeto de várias audiências de conciliação entre o Supremo, o governo do Rio, o governo federal tem participado e me parece ser o melhor caminho. Finalmente, mas me coloco à disposição para aprofundar, eu sei que o tempo está esgotado, em relação ao último senador. Do que eu consegui entender, ele fala, a Força Nacional foi dispensada. Não, não foi dispensada. É o contrário do que o senhor afirma. Relatório da BIM. Eu recebi relatório da BIM. Eu já disse, eu vou dizer mais uma vez, eu não recebi relatório da BIM. O senhor pergunta se eu estava, se eu cheguei, é porque é uma dinâmica. Como o senhor sabe, as pessoas se deslocam. Eu não estava e me desloquei e cheguei. Então, não adianta pegar trechos de entrevistas para pescar contradições inexistentes, a não ser na sua mente. Na verdade, o que acontece? Eu não estava lá. Eu fui avisado e cheguei. Aí o senhor pergunta, o presidente Lula foi avisado? Claro que foi. Quando eu cheguei, eu telefonei para ele. E eu digo na entrevista que o senhor mostrou, claro que ele já sabia. É porque em Araraquada tem televisão. Quando eu liguei ao presidente Lula, ele já tinha visto na televisão. É isso que eu quis dizer. Que o senhor cortou ali o vidro. Que eu disse, claro que o presidente Lula já sabia. Claro, porque quando eu cheguei, me desloquei, cheguei e telefonei a ele, ele tinha ligado a televisão e ele tinha visto. É exemplo do senhor e de todas as pessoas. Então, essas construções mentais que o senhor faz, muito singulares, realmente não tem suporte nos fatos. Esse seu olhar criminalizador, esse seu olhar agressivo. O senhor tem se dedicado nas suas redes sociais. Aí eu não posso ir na sua rede social. Do Flávio eu vou. Se dedicado a vídeos difumatórios, agressivos, contra mim, obsessivos. É bom o senhor refletir sobre isso. Porque eu sou senador da República, eu sou ministro de Estado. E estou disposto a enfrentar esse debate em qualquer lugar. Não precisa o senhor ir para a porta do Ministério da Justiça fazer vídeo de internet. Porque se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores. O senhor conhece Capital América, Homem-Aranha? Então, é assim que a gente faz o debate democrático. E é assim que a verdade sempre vence. Presidente, só para dar mais um fechamento, é o seguinte. Primeiro dizer que eu assisti pela televisão, mas eu não olho o estado do espírito. Porra, mas essa foi foda, né? Se você é da SWAT, eu sou os Vingadores. Essa foi foda. Putz, Guilo, mano. Putz, Guilo. Mas tá que isso aqui, pessoal, isso aqui é muito bom. Porque você vê que o bicho tá pegando. Você vê que o Flávio Dino, ele tá observando tudo que o Marcos Duval tá falando. Aquele vídeo que ele postou, acho que foi ontem, ontem de ontem, mostrando ali do lado de fora, mostrando onde ele estava sentado. O Flávio Dino viu. Ou seja, cara, tudo tá encaminhando pra CPMI, que vai ser um pau. Rapaz, agora essa aqui foi fogo. Se ele é da SWAT, eu sou dos Vingadores.